Direitos! Vai! Vai! Puxa o trem! Puxa o trem! Puxa o trem! Puxa o trem! Como faz, Stroken? Puxa o trem! Puxa o trem! Puxa o trem! Puxa! Puxa o trem! Ou...? Puxa! ijo co completo Puxa o trem! ...Nino! Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.